Esse aqui é o senhor mesmo que fez, tá vendo? Estou fazendo. Ah. Isso aí, vocês vão fazer. Fidencial, mas fidencial. Obrigado. Feito de garapa e oticica. É um legítimo barco de farol, ó, sendo construído. Aqui tem uns detalhezinhos, né, cara? Um chanfradozinho. Os adereços. Tem a atenção também na beleza, né? Tudo de prego. Parece talvez ser inoxidável. Ó. É tipo um pé, né? De distância. Vem. Esse daqui é um barco que aguenta o mar grosso. O mar pesado mesmo. Como é que foi? E aí, ó. Os outros barcos aí também. O mario良. O mario. E aí, ó. Obrigado.